Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melô, sou o Caio Nobre, sim bora para mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 na escada delicioso, sim rapaz, vocês já viram aí no título e na thumb que Mortal Kombat 1 está gratuito cara, nesse fim de semana aí, de 7 a 11 de março para vocês jogarem, tal que ainda não teve oportunidade, conferir o game, conferir o modo história, conferir os modos que estão disponíveis ali, conferir o invasão também né, e aí vocês tomarem uma decisão aí com relação a na compra do jogo ou não, que também está com 40% de desconto, e além disso cara, eles começaram aqui o desafio da torre de sobrevivência, que nós vamos conferir os detalhes juntos neste exato momento aqui, para que vocês fiquem por dentro de tudo que vocês precisam fazer, inclusive como se cadastrar para poder participar e tudo mais, sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, se vocês curtem os nossos conteúdos aqui no Meia Lua, você está ligado, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, para a notificação dos próximos vídeos, ou uma regra do Youtube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site que é o Meia Lua.net, que está aqui embaixo no comentário fixado, e confiram aí os nossos conteúdos relacionados ao modo invasões, que nós temos feito com dicas para vocês, e muito mais, beleza pessoal? Então, sem mais delongas pessoal, vamos lá, deixa eu trocar a minha tela aqui, para a gente poder começar a conferir, estas informações relacionadas aí, ao desafio da torre de sobrevivência do Mortal Kombat 1, né? Eu já passei para vocês aqui as informações relacionadas ao jogo aí, gratuito, inclusive, eu não tenho game no PC, já acessei aqui a minha Steam, e está lá disponível para jogar, onde a gente vai começar a fazer o nosso download aí, para poder experimentar o jogo e tudo mais. Depois, deixa aqui embaixo nos comentários, se vocês já pegaram ele aí, para poder experimentar, e bem provavelmente a gente vai fazer algumas lives, né? Nós iremos fazer algumas lives no fim de semana, para poder aproveitar esse fim de semana gratuito, para jogar com mais pessoas também, a gente testar mais o crossplay, entre outras coisas, beleza pessoal? Agora, com relação ao desafio da torre de sobrevivente aqui do Mortal Kombat 1, bora dar uma conferida nisso, ó, em homenagem à chegada do pacificador no Mortal Kombat 1, derrote o máximo de oponentes que puder jogando na torre Survivor, né? Survivor, na dificuldade Very Hard, para poder ganhar uma cópia do MK1 e Swag pela Paz. Esse Swag aqui, que eu não entendi, cara, até busquei a tradução disso aqui também, se vocês souberem, deixa aí embaixo nos comentários, seria uma espécie de casaco, jaqueta, alguma coisa assim, porque eu vi que tem também, né? Disponível. E aí, eles reforçam aqui, ó, Mortal Kombat 1 está com 40% de desconto em todas as plataformas, de 7 de março até 10 de março de 2024, tá? E aí, para poder ver o placar aqui, né, como é que está os rankings dessa torre de sobrevivência, a gente pode clicar aqui para poder conferir esse placar. Aqui eles devem atualizar ainda, ó, tá vendo? Sem dados disponíveis na tabela, porque ninguém deve ter mandado ainda, né? Começou, não tem muito tempo não. E aqui, a gente tem Envie Minha Entrada, justamente para a gente poder fazer o nosso cadastro, né, e poder mandar aí esses videozinhos para eles. A gente vai ver essa questão das regras aqui, de como vocês devem fazer para poder enviar esse vídeo, mas tem essa questão do cadastro aqui também que vocês precisam fazer, tá? Eu vou deixar esse site aqui oficial do registro e tudo com as regras, premiações, disponível aqui embaixo no comentário fixado para vocês acessarem. Beleza, pessoal? Temos aqui o tempo do desafio, que vai durar sete dias, e aqui vamos para os desafios e regras, tá? A gente vai passar só pela parte grossa da parada aqui, e outros detalhes relacionados a isso, ó, vocês podem ler aqui depois com mais calma, beleza, pessoal? Vamos lá. Desafios e regras. É fim de semana de jogo grátis. Baixe e jogue Mortal Kombat 1 gratuitamente de 7 de março a 10 de março. Eu tinha falado de 11 de março, né? Tá, é 10 de março de 2024, pelo que eles estão falando. Falando aqui com a gente. Participe do desafio para ter a oportunidade de ganhar uma cópia do MK1 e brindes. Capture um vídeo do jogo do Mortal Kombat 1 jogando o Survivor Tower Challenge e mostre até onde você conseguiu chegar. Ou seja, a gente tem que jogar aquela torre Survivor que a gente tem disponível lá no arcade e gravar a nossa jogatina nela, justamente por a gente evidenciar até onde nós conseguimos chegar nesse desafio, né? Se você seguiu as regras abaixo corretamente, o desempenho do seu vídeo será autenticado e verificado. A tabela de classificação mostrará o desempenho enviado e o status de verificação. Veja como você se classifica. Esta tabela de classificação oficial do MK1, da Survivor Tower Challenge, aceitará apresentações de vídeo enviadas a partir de agora até o dia 15 do 3 às 23h59. Os jogadores com as classificações 1 a 15 nessa tabela de classificação aí, antes de 15 do 3, com envios que passem na verificação, receberão os prêmios designados. Todos os outros jogadores na tabela de classificação listados no ranking 15 e além não serão considerados os vencedores principais, mas também serão reconhecidos por terem realizado algo incrível. Ou seja, vão ganhar só um tapinha nas costas. O objetivo aqui, derrote o máximo de oponentes que puder jogando a Survivor Tower na dificuldade Very Hard. Esse é o objetivo, bacana. Aí, com relação às regras, vamos dar uma passadinha aqui. Capture um vídeo do jogo MK1 Survivor Tower Challenge, vença cada partida e suba o maior número possível de níveis na torre consecutíveis até o final do jogo. Até você perder, né? Porque se eu bem me lembro, essa torre não tem fim. Os vídeos enviados pelos jogadores devem mostrar a seleção do menu, campanha, torre e sobrevivente, mostrar a escolha de qualquer personagem como personagem principal para jogar, a escolha do Camel Fighter também, mostrar que está sendo selecionada a dificuldade Very Hard, incluir a captura de todo o desempenho da Survivor Tower do início do menu ao final do jogo. Isso é necessário como prova e a jogabilidade retratada deve ter boa resolução barra taxa de quadros, clara e não obscurecida o suficiente para identificarmos visualmente e contar cada nível de torre limpo no desempenho do vídeo. Ou seja, o vídeo tem que estar bom, pelo menos, para eles conseguirem assistir, né? O áudio do jogo tem que estar ligado e aqui eles estão trazendo também instruções de envio. O número de níveis da torre concluídos é a pontuação que deve ser informada. Quanto mais níveis de torre você conseguir completar, maior será a sua pontuação relatada e melhor será a sua classificação na tabela de classificação em relação aos outros jogadores que enviaram. O tempo começa após as sequências de introdução, quando o jogo diz Fight e o cronômetro da partida do jogo começa. O tempo termina quando o cronômetro da partida para. Beleza. Não são aceitáveis jogos em equipe barra assistência interna de qualquer espécie. Sua performance deve ser claramente uma realização solo. Todos os vídeos de performance enviados devem ser enviados através desta página, enviar minha inscrição, para serem considerados como inscrição formal. Não é permitido fornecer links para vídeos hospedados externamente de suas performances como prova. Ou seja, você tem que pegar o arquivo de vídeo, pelo que eu estou entendendo aqui, e mandar para eles, né? Pelo menos é o que eu entendi. Não é permitido fornecer links para vídeos hospedados externamente das suas performances como prova, tá? MK1 está com 40% de desconto. Aqui eles estão dando mais algumas informações relacionadas a isso daqui. E nós temos aqui, caras, ó, prêmios, né? Vamos ver a questão da premiação também que eles estão trazendo para a gente. Prove seu poder ficando entre os 15 primeiros na tabela de classificação do desafio para receber os prêmios finais do MK1. Nível 1, dos rankings 1 a 5, a pessoa vai ter uma cópia gratuita do MK1, Collectors Edition e um moletom do MK1. Você vai ganhar o jogo, a Collectors e o moletom. Nível 2, dos rankings 6 a 10 ali na tabela de classificação quando terminar o desafio. Obtenha uma cópia gratuita do MK1 e uma camiseta do MK1, tá? Então, se você ganha o jogo e uma camisa. E aí, dos rankings 11 a 15, você vai receber uma cópia gratuita do MK1. Então, basicamente, pessoal, de informações com relação a esse desafio aqui que já começou, é isso. Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam do desafio, se vocês querem experimentar, se vocês vão tentar, né, fazer essa Survivor Tower Challenge aqui. Eu confesso para vocês que eu não estou muito animado para poder fazer isso, não. Mas, obviamente, eu não poderia deixar de trazer essa informação para vocês aqui, para que vocês fiquem cientes, né. E, de repente, alguém aí que está pegando o jogo gratuitamente queira tentar, né, experimentar aqui esse desafio também até o seu fim aí. Eu vou adorar ver os comentários de todos com relação a isso, meus amigos. Teremos mais vídeos de Mortal Kombat aqui no canal ainda, principalmente com dicas do modo invasão. Fiquem ligados aí. Eu vou ficando por aqui. Deixa aqui embaixo nos comentários, mais uma vez, reforçando, tá? E não se esqueçam de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a indicação dos próximos vídeos. Um beijão para todos vocês aí. Até mais e fuemos, meus amigos.